Aqui na Priscila Magazine você aproveita ofertas imperdíveis da Seve na TV da semana. Olha só você aqui no setor masculino, confira as ofertas, veja se eu tô falando a verdade ou mentira. Olha só, esta camisa aqui ó, de manga curta, sabe quanto você vai pagar? R$ 68,30. Olha, é da marca Ótima e você também aproveita aqui ó, olha só os detalhes das estampinhas, da marquinha aqui nas costas e no bolso, né? Olha só aqui esse chinelo de dedo, né? R$ 26,90. Olha que lindão gente, bonito, né? Então vem aproveita aqui na Priscila Magazine as ofertas só dessa semana. E aqui ó, verãozão aí, praia, né? Lembra já das bermudas, tá aqui até? Olha só essa que bonita, R$ 125,80 você vai pagar aqui. Daí pra fazer um link você tem que levar uma camiseta Gola V, Gola Careca, você vai pagar R$ 70,10. Olha que bonita gente. Então vem aproveita com o bolsinho, né? Aqui no peito, bacana. Tem outras camisetas de outras marcas e modelos e cores também. Você vai pagar R$ 43,11. Olha só, bonita, né? Vamos mostrando aqui pra você ó, R$ 40,40, essa com uma cor viva, coleção primavera, verão. Olha essa rosa aqui, quem gosta de rosa, né? Sabe quanto você vai pagar? R$ 26,90. Tem essa polo aqui também, você vai pagar R$ 62,90. E também essa polo verde, né? Que também é o mesmo preço, R$ 62,90. E falando de praia, a praia você tem que ter uma sunga. Pra quem gosta de sunga, olha só, vem aproveitar essa florida aqui ó, R$ 37,60. Gostou? Então vem buscar. Olha só, você gosta mais de cor única, né? Cor lisa? R$ 30,00 você vai pagar nessa sunga aqui ó. Tem várias cores também, tem verde, tem azul, tem preta. Vem correndo aqui na Priscila Magazine. Olha só, conjunto com três cuecas aqui, kit cueca R$ 10,70. Também várias cores. Bermuda jeans R$ 67,40. Bonita lavagem, né? Olha só as cuecas da Lupo, várias cuecas da Lupo. Olha só, Carlos André, sabe quanto? R$ 17,80 você vai pagar aqui na Priscila Magazine. Tem várias cores também, então vem aproveitar. Bermuda jeans com detalhes no bolso, ó, zíper no bolso. Etiqueta, ó, etiqueta lindona, né? R$ 79,00 você vai pagar aqui. Olha que beleza, né? E essa calça jeans aqui, gostou da lavagem? Olha só que bacana, né? R$ 35,00 você vai pagar nessa calça jeans aqui, ó. Bacana, né? Então olha, essa aqui é mais escura. E também você vem e aproveita o preço, ó. Tá muito barato, gente. R$ 35,90 o mesmo valor. Olha só essa preta diferentona aqui, ó. É mais pra jovem, né? Galera que gosta aí, né, de andar nas baladinhas. R$ 70,90 essa calça aqui, com detalhes esse botão aqui, né? Muito bem. E olha essa lavagem que bacana aqui. Ó, bacana também, né? Sabe quanto? R$ 80,80. Então venha correndo e aproveita o setor masculino aqui da Priscila Magazine. Vamos agora pro setor infantil. Vamos lá. E aqui no setor infantil tem infinidades de ofertas e beleza. Olha só que lindas peças infantis que foram separadas pra você em casa aproveitar a oferta dessa semana. Olha só as bolsinhas, as bolsas mochilas, né? R$ 30,40. Carinho com o seu bebê. Olha só que beleza. Da Mave Baby, né? Olha só os vestidinhos, gente. Não tá o dedo mesmo escolhido? Olha só que bonitinho. R$ 48,40. Olha só que mimo pra sua criança, né? Sua bebezinha vai ficar linda nesse vestidinho. Tem o vermelhinho também. Olha só o vermelhinho. Sabe quanto? R$ 48,40 também. Olha só que belezinha, né? Então aproveita a oferta dessa semana. Seu meninão, não é menina então? É meninão? Olha só as polos. Olha as polinhas que lindas. R$ 38,60 aqui na Priscila Magazine. Essa aqui já tá mais em conta. Gola careca, R$ 20,00, gente. R$ 20,00 você vai pagar aqui na Priscila Magazine. Vem aproveitar a oferta da semana. Ele já tá maiorzinho, R$ 44,90 você vai pagar nessa polo aqui. Seu filhão merece vestir-se bem, né? Então vamos lá. Vai levar uma criançada pra praia. Olha só essa bermuda Tactel aqui, R$ 34,10 aqui na Priscila Magazine. Você vai pagar nessa bermuda praia. R$ 46,60 essa bermuda de sarja aqui, ó. Linda, né? Tem detalhe na etiqueta também. Bacaníssima a bermuda. E os shortinhos, bermudinha também. Feminino, R$ 62,00. Você vai pagar nessa detalhada aqui, ó. Da Priscila Magazine. É bonito ou não é? Olha a etiqueta que linda. Então vem pra cá e aproveita. Quer um branco? Olha só o branco que bacana, ó. Sabe quanto? R$ 62,80. Tem detalhes com pedras, né? Pedraria. Olha só que bacana. Vem pra cá e aproveita. E falando em brilho, né? Olha só essa camiseta lindona aqui da Priscila. R$ 35,90 você vai pagar nessa camiseta aqui. A malha é bem fresquinha. Olha só. Pro verão é muito bacana você vestir essa blusinha aqui. R$ 35,90. Então vem e aproveita o setor infantil também aqui da Priscila Magazine. Vamos lá pro setor feminino. O momento mais esperado é o setor feminino aqui da Priscila Magazine. Que já está montada essa bancada aqui. Pra você mulher que gosta de vestir-se bem. Vamos começar com uma grande oferta da semana. Com esse vestidão aqui. Olha que vestido lindo, gente. Sabe quanto você vai pagar aqui na Priscila? R$ 73,70. Olha que bonitos detalhes. Colorido dele, né? Vestidinho verão. Vem aqui e aproveita essa semana. Então pra alincar, pra combinar, Carlos André, tem as rasteirinhas da Mississippi. R$ 53,90 também tem várias cores e detalhes. Olha que bacana as pedrarias dessa rasteirinha. Mississippi. Olha a saia social aí, gente. Quem gosta de vestir-se com o social? R$ 53,80. Você vai pagar nesta saia bacana. E tem vários tamanhos também dessa saia aqui, ó. R$ 53,80. Vem e aproveita. Quer ver a preta também? Olha só, dá uma olhada na preta dona de casa. Olha só pra você ir passear, ir pra igreja, ir pro shopping, pra onde quer que você queira passear com uma saia social. Olha os shortinhos jeans aqui, ó. É a novidade da semana, R$ 88,90. Esse shortinho jeans, ele tem abertura na lateral com zíper aqui, ó. Olha que bacana. Quer ficar mais à vontade, ele tem um detalhinho aqui na lateral. Vai pagar R$ 88,90. Olha, também tem esse shortinho social também, que você vem e aproveita a oferta aqui pessoalmente, ok? Também tem as blusinhas, ó. Blusinha nadador R$ 22,40. Várias cores também. Vem e aproveite. E aqui na Priscila Magazine, aproveita também o cartão Fidelidade e veja os benefícios. E você tem que aproveitar o benefício que o cartão Fidelidade oferece pra você. O jeito totalmente fácil de ganhar, vantagens, facilidade na hora da compra, descontos diferenciados, promoções especiais. Quanto mais você usa, mais você ganha cartão Fidelidade aqui na Priscila Magazine. Sabe onde fica? Olha aqui, ó. Avenida 31 de Março, 556. O telefone é 3243-2445. Priscila Magazine. E aí E aí E aí E aí